Música Carlos financiou em 36, Foreste e Howard, ou Noroac, Londres, Inglaterra, onde o sinal azul é atualmente visível. Seus pais eram Edward Johnny Pratt, JR, e Elisa Sarah Millard. Seus avós eram Edward Johnny Pratt e Elisa Julia, Edwardes, Pratt, irmã de Ana Leonões, cujos contos da vida no palácio no Sião, agora Tailândia, foram a base para o musical Riel. Carlos cresceu em Infield, o caçula de nove filhos, e após a morte de sua mãe, ele foi criado por seus irmãos mais velhos. Mais tarde, ele frequentou a infiel de Gunmar Shoal antes de passar para o Pingão Shoal e a merxante Tyler Shoal, depois para o King's College London, onde estudou para o serviço consular. Ele saiu em 1909 e trabalhou como agricultor fazendo vários biscates até que ele mudou para atuar. Seu irmão, Sir John Thomas Pratt, tornou-se um prominente advogado britânico. Em 1909, Henry Pratt foi para o Canadá e começou a aparecer em shows em todo o país, após o que mudou seu nome profissional para Boris Garloff. Alguns disseram que ele tomou o nome artístico do cientista Louco, que foi o personagem do romance Tambores do Perigo chamado Boris Garloff. No entanto, o romance não foi publicado até 1920, pelo menos oito anos depois que Garloff assumiu o nome no palco e em filmes mudos. Guarnier Hollande interpretou Boris Garloff na versão cinematográfica de 1931. Portanto, o impacto da criação desse nome artístico deve ser de muito tempo atrás. Karloff sempre disse que escolheu o nome Boris porque soava estranho e incomum, e que Karloff era um nome de família, de vírgula um nome encontrado em vários países eslavos, incluindo Rússia, Ucrânia e Bulgária. Depois de aparecer em muitos filmes, seu papel como Monstro de Frankenstein em 1931, fez de Karloff uma estrela de cinema. Um traje brilhante com pontas de plataforma de 4 polegadas dificultou o papel do monstro. Mas os figurinos e a maquiagem bem feitos produziram a imagem clássica e famosa do monstro, Frankenstein. O traje era um trabalho em cena Karloff e os sapatos pesam 5 quilogramas cada. A Universal Studios foi rápida em registrar os direitos autorais do formato de maquiagem do monstro Frankenstein desenhado por Jack P. Pierce. Um ano depois, Karloff interpretou outro personagem icônico, em O.T. Penhamumi. Mais tarde, a estrela de The All Dark House com Charles Dalton, e o papel principal em Mascoff e Fu Manchu rapidamente confirmaram a popularidade de Boris Karloff. Embora Boris Karloff seja mais conhecido e lembrado por interpretar muitos personagens vilões na tela, ele era conhecido na vida real como uma pessoa muito gentil e generosa, inclusive doando muito para instituições de caridade para crianças carentes. Desde 1940, Karloff, todo Natal, sempre se vestia de Papai Noel para dar presentes às crianças deficientes no Hospital Municipal de Baltimore. Apesar de viver e trabalhar nos Estados Unidos por muitos anos, Karloff nunca se naturalizou cidadão americano e nunca mudou legalmente seu nome para Boris Karloff. Karloff, ele assinou todos os documentos oficiais como William H. Pratt, também conhecido como Boris Karloff. Karloff foi um membro fundador do Screen Actors Guild. Boris Karloff foi casado cinco vezes e teve uma filha, Sarah Karloff, com sua quarta esposa. Na época do nascimento de sua filha, Karloff estava filmando o som of Frankenstein, e supostamente correu para o hospital sem remover a maquiagem. Boris Karloff passou os últimos anos de sua vida na Inglaterra em sua casa em Rondeboult, na vila de Amp City de Brunswick. Após uma longa batalha contra artrite e enfisema, ele contaiou pneumonia, que o levou à morte no King Edward VII Hospital, Middust, Sussex, em 2 de fevereiro de 1969, aos 81 anos. O corpo de Boris Karloff foi cremado e suas cinzas foram entregues à família. Voltaremos em breve no próximo vídeo, e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até amanhã às 11h30 da manhã, tchau.